E aí galera, beleza? Aqui é o Askevash e no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês como pegar a nova Vampire Lord Minha nova classe e... Bom galera, pra vocês pegarem a classe, vocês vão vir aqui em Blood Moon, nesse mapa que eu estou Vão ter que completar todas as quests Então após vocês completarem as quests, vocês vêm aqui falar com a Safiria Vocês vêm aqui em Vampire Lord Vão clicar aqui em Quests Vai aparecer a abinha de quest pra cada versão Tem a versão Member, que vai dropar 2 tokens por vez E a Normal, que dá 1 token por vez, pra quem é Free Player Então, vocês vão precisar juntar 300 desses tokens pra poder trocar pela classe E... São duas classes E uma delas vai ficar rara, que no caso é a Royal Vampire Aqui ó, vocês estão vendo? A Royal Vampire Lord vai ficar rara E a outra, ela vai ficar seasonal Então se vocês quiserem ficar com a rara Já é... Já é... Vocês que escolhem Bom, ambas as quests precisam de matar o Unicórnio Preto e o Lycan Guard O Black Unicorn e o Lycan Guard Vocês vêm aqui, nessa sala que eu estou Vão matar esse boss aqui Ele tem um pouquinho de vida, mas... Nada que o tempo resolva Depois de matarem o Unicórnio, vocês vão vir aqui e matar esse Lycan Guard Ele é bem tranquilo de matar E vocês podem destacar os Itens da Quest Ou seja, vocês podem matar mais de uma vez Que você vai poder juntar vários de uma vez só Então, é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Deixar joinha E compartilhar o vídeo Então, é isso galera